Olá coleguinha, tudo bem? Professor Walter Coelho aqui na área, trazendo a seguinte expressão com logaritmos, beleza? Então, nesse vídeo eu vou mostrar para você a propriedade do peteleco. Peteleco, professor? Isso, peteleco. Então, confira aqui comigo, vamos lá. Propriedade do peteleco nos logaritmos, beleza? Então, para resolvermos essa expressãozinha, vamos organizar aqui, tá ok? Perceba que temos log de 16 na base 2 menos log de 32 na base 4. Esse 16 aqui, podemos colocar com uma potência de base 2, certo? Assim como o 32, podemos colocar com uma potência de base 2. E esse 4 aqui, também podemos colocar com uma potência de base 2. Então, vamos organizar essa expressão dessa forma, tranquilo? Vamos lá. Então, aqui fica. Fica log 16. Uma potência de base 2 fica 2 elevado à quarta potência, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, fica 2 elevado à quarta potência na base 2. Minus log o 32 na base 2. Da mesma forma, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32, né? Então, fica 2 elevado à quinta potência. Fica 2 elevado à quinta potência. E o 4? 2 vezes 2, 4. Então, fica 2 elevado ao quadrado. Fica 2 elevado ao quadrado. Aqui na base desse logaritmo. Olha só. Então, repare só na propriedade do peteleco. Presta atenção. Você pega o seu dedo indicador e... Pimba! Dá um peteleco. Isso. Aqui, no expoente do logaritmano, o 4, ele vem para cá, para a frente do logaritmo. Você pega o seu dedinho indicador e faz assim. Pá! Ele vai para onde? Para a frente do logaritmo. Ficando 4 log de 2 na base 2. Certo? O expoente do logaritmano foi para a frente do logaritmo. Compreendeu aí? Minus. E aqui, da mesma forma. Temos o 5 como expoente aqui do logaritmano. Ele vem para a frente do logaritmo. Está ok? Pega o dedinho. Pá! Isso. E joga para a frente do logaritmo. Ficando 5 aqui na frente do logaritmo. E aqui, na base do logaritmo, também temos o expoente aqui. Pega também o dedinho. Pá! E joga para a frente do logaritmo. Só que, em vez de ser em cima, como nesse caso aqui, vai ficar embaixo. Está ok? Vem o 2. Certo? A base vem para baixo. Tranquilaço. Então, fica log. O que sobra? O 2 na base 2. Certinho? Compreendido aí? Beleza. Então, aqui fica. Olha só. Uma outra propriedade diz que, quando temos um logaritmo, onde o logaritmo é igual à base do logaritmo, isso é igual a 1. Aqui temos logaritmo de 2 na base 2, o logaritmo igual à base, isso é igual a 1. Aqui também, logaritmo igual a 1. Fica aqui, 4 menos 5 meios. Beleza! Então, ficou aqui uma subtração entre frações. Aqui não aparece, então, o denominador é igual a 1. Beleza? Então, uma subtração entre frações, como é que faz? Muito fácil, muito simples. Multiplica cruzado. 4 vezes 2, 8, menos 1 vezes 5, 5, sobre... E aqui, multiplica os denominadores. 1 vezes 2, 2. Ficando aqui, 8 menos 5, 3. 3 meios. Então, o valor dessa expressão aqui com logaritmos é igual a 3 meios. Beleza? Compreendido aí, ó? Tranquilaço. Então, se você compreendeu, deixa aqui, ó, seu like. Compartilha aí com a sua galera. Um forte abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau!